Por que muitos membros estão saindo da CCB e procurando igrejas reformadas? Recentemente eu fui pregar em uma igreja presbiteriana e eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que saíram da CCB e estavam frequentando o culto naquele dia. Inclusive essas pessoas que estão saindo da CCB estão procurando igrejas como a Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus e por aí vai. Então está acontecendo um êxodo na CCB, porém isso está acontecendo gradualmente, as pessoas realmente não estão mais querendo ficar na CCB. E eu vou falar aqui alguns motivos. A primeira coisa, a igreja CCB é uma igreja piedosa, é uma igreja que ora, que busca os dons espirituais e eu preciso falar sobre algumas coisas. A primeira coisa importante, eu não quero aqui ofender ninguém que é da congregação cristã no Brasil. Então esse não é o objetivo desse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a realidade da CCB e o que está acontecendo por detrás dos bastidores. A primeira coisa importante, a CCB foi fundada por Luiz Francesco, que era um italiano que teve uma experiência na rua Azusa e resolveu ser pentecostal. Lembrando que anteriormente ele frequentava a igreja presbiteriana e ele rompeu o seu vínculo com a igreja presbiteriana por causa do pedobatismo. E daí em diante ele resolveu seguir o seu próprio caminho. Ele teve ali uma experiência na rua Azusa que aconteceu entre 1907 e 1911 e ele teve um contato maior com Deus, uma experiência sobrenatural. Lembrando que foi na rua Azusa que surgiu o pentecostalismo. Então ele emergiu desse movimento e depois disso ele fundou duas igrejas pentecostais. Uma igreja na Argentina e uma igreja no Brasil, que futuramente teria o nome Congregação Cristã no Brasil. Só que com o tempo, muitos anciãs mudaram completamente a doutrina da CCB, que na verdade era muito diferente no início com Luiz Francesco. Só que a doutrina, os costumes, a forma de cantar o inário foi mudando conforme os anos foram se passando. Porque na CCB tem uma ideia de revelação gradual. Então Deus vai se revelando de geração em geração e os anciãs ali, eles têm ali novas revelações que determinam as doutrinas da igreja. Então isso pode mudar. Até um tempo na CCB não podia assistir TV. Mas depois de uma revelação, depois de um conselho que teve entre as pessoas mais velhas, os anciãs, tudo mudou. Então perceba que o conceito não é bíblico, o conceito é revelatório. É a partir da revelação que eles acabam sistematizando um tipo de doutrina. Então esse daqui já é um problema. O primeiro motivo das pessoas estarem saindo da CCB é o seguinte, é a bibliomancia. Você já ouviu falar nesse termo? A bibliomancia é uma prática muito mística, onde você abre a Bíblia e ali Deus revela a palavra para você. Muitos anciãs não se preparam para pregar a palavra de Deus. Tem muita gente que está na CCB que não sabe, por exemplo, em qual língua o Antigo Testamento foi escrito. E por que o Novo Testamento foi escrito em grego. Eles não sabem essas coisas. É por isso que os anciãs não se preparam para pregar o Evangelho. Em congregações menores, eu já vi casos de anciãs fazendo isso. Abrindo a Bíblia, consultando o que Deus tem para a igreja e revelando tudo o que tem ali. Na verdade é o seguinte, eles usam apenas uma passagem bíblica como referência. Depois é somente revelação. É Deus falando isso, Deus falando aquilo e no final não tem pregação expositiva. Uma coisa interessante é que quando eu estava assistindo os cultos do Brás, não dá para saber qual é o tipo de pregação que eles usam ali durante as ministrações. Não dá para saber se é uma pregação temática, textual ou até mesmo uma pregação expositiva. Não dá para saber. Eles abrem o texto e dificilmente abrem no Antigo Testamento e começam a falar um monte de coisas, menos aquilo que realmente o texto tem a nos dizer. É por isso que muitas pessoas estão saindo a CCB, porque está faltando essa profundidade bíblica. Os anciãs não se preocupam em estudar o grego, o hebraico, não consultam comentários bíblicos, apenas falam o que vem de Deus, o pão quentinho do céu, como eles dizem. E isso é um grande problema, porque se uma igreja não está sendo bem alimentada com a palavra de Deus, ela vai procurar do lado de fora. É por isso que muitas pessoas estão procurando na internet pregações que são cristocêntricas. É por isso que as pessoas estão sendo alimentadas através de conteúdos na internet. E quando esse membro descobre que aquele pastor frequenta tal igreja, esse membro vai procurar aquela igreja, porque não dá mais para ficar na CCB. Então, a CCB tem que melhorar esse aspecto de ensino da palavra. Por que vocês não criam aí um seminário teológico? Vocês têm dinheiro, vocês constroem tantos templos por aí e não se preocupam com a vida espiritual de vocês. Gente, a teologia não esfria o crente. A teologia apaga o fogo estranho. Então, quando você estuda teologia, você compreende quem é Deus. Você compreende quem é o Espírito Santo. Quem é Cristo? Qual é a história do plano de redenção? Então, tudo isso você aprende na teologia. Lembrando que teologia é teologia, ou seja, teo-deus-logia. Estudo sobre Deus. Então, quando você está lendo a Bíblia, você está fazendo teologia. Então, por que vocês não fazem um seminário teológico? É por isso que muitas pessoas estão saindo a CCB. Porque os anciãs não pregam o evangelho da forma que está ali. É por isso que muitas pessoas estão saindo a CCB. Porque os anciãs não pregam o evangelho de uma forma coesa. De uma forma clara e objetiva. É somente indiretas, revelações. Deus mandou dizer isso ou aquilo. Gente, vamos parar com isso. E a segunda coisa é o excesso de revelação. É muito típico isso. O ancião abre a Bíblia, ele fala ali uns 15 minutos sobre o texto, aplicações sobre a nossa vida cotidiana e usa o evangelho como ponto de contato. Depois é só revelação após revelação. E, gente, as pessoas que estão saindo de lá estão cansadas disso. Sabe? Elas querem ir para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra de Deus para os CCB anos não é somente a palavra que está escrita, as escrituras. Mas é também a revelação que vem por meio do profeta. Então, o ancião está revelando e falando. É Deus falando na boca do profeta. E, gente, Deus ainda fala, tá bom? Mas ele fala nas escrituras. Você quer conhecer a vontade de Deus? Abra sua Bíblia. Estude-a. Faça isso. Agora, pare de ficar à mercê dessas revelações apócrifas. E quando eu digo revelações apócrifas, são revelações que não estão na Bíblia. Gente, eu fico, assim, surpreso com a quantidade de pessoas que ficam indignadas com esse tipo de sistema doutrinário. Ou seja, Deus tem que se revelar para falar sobre a minha vida. Mas, quando eu olho o texto bíblico, ali já fala sobre a minha vida. Que eu sou um pecador. Que eu sou um desgraçado. Que eu mereço o inferno, mas, através de Cristo, eu recebi a graça. Então, eu mereço o céu através da graça de Cristo. Através do sangue dele que foi derramado por mim. Por que é difícil pregar sobre isso? Por que vocês, da CCB, ficam reféns dessas revelações? Será que a palavra de Deus não é a maior revelação que nós temos? E saiu um último edital da CCB dizendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas que contém. Existe uma diferença. Porque eles creem que tem algumas passagens que não foram inspiradas, né? Isso é um problema também. Porque essa ideia é muito liberal. Ali, o liberalismo, quando surgiu entre os séculos 19 e 20, uma das coisas que os liberais falavam é exatamente isso. Então, eles creem nessa ideia de revelação que Deus está falando a todo momento. É por isso que muitas pessoas recebem muitas profecias e saem da igreja e tudo mais e vão para suas casas com aquela profecia na cabeça. E quando não se cumpre, essas pessoas ficam frustradas. É por isso que eu falo. É por isso que eu sempre digo, não quer se frustrar, leia a Bíblia. Agora, se você ficar, por exemplo, sujeito a essas revelações, você vai simplesmente desanimar na fé. Você vai cair na fé. Essa é a verdade. Aí, depois falar, mas ali não foi a vontade de Deus, né? O ancião estava na carne. Espera aí. Quando que ele está na carne e quando ele está no espírito? É quando ele acerta? Isso é adivinhação, gente. Não é revelação de Deus. Quando Deus revela, se cumpre. E ponto final. Agora, quando o ancião se levanta, diz que Deus está dizendo e não cumpre aquela tal profecia na vida da pessoa, então veio da carne. E muitos relatos que eu ouvi de ex-CCB anos é que muitas profecias e revelações na hora da liturgia são indiretas de assuntos que chegaram aos ouvidos do ancião. Então, olha, aquela irmã está em pecado, tal, tal, tal. O ancião vai lá e revela. Olha, tem alguém aqui que está em pecado. É mesmo apegado dos neopentecostais. É por isso que muitas pessoas estão saindo da igreja CCB por causa do excesso de revelação e a falta da pregação expositiva, que é ler o texto, explicar e aplicar o texto. Eu dificilmente vi alguma pregação de pessoas expondo o texto de uma forma fiel. Mas é muito natural entender que eles não conseguem fazer isso. Sabe por quê? Porque eles não têm. É estudo bíblico. Eles não aprendem sobre a Bíblia. E se você não esmiuçar o texto, ir no grego ou ir no hebraico, entender cada palavra ali no seu léxico, gente, não vai. Não vai. Então, por que vocês não criam aí um seminário teológico? Ensinem as pessoas a estudarem a Bíblia. É importante porque assim vocês não vão ser enganados por aí. Uma igreja que é tão rica está desprezando a palavra de Deus. A terceira coisa que eu mais ouvi dos ex-CCB anos é que não tem estudo bíblico na CCB. Isso é um problema. Toda igreja reformada tem EBD. Talvez domingo de manhã ou sábado à noite, mas tem que ter EBD, que é estudo bíblico dominical. Gente, eu estudo em um seminário teológico, que é um seminário presbiteriano. Ali eu já vi batistas, assembleianos, mas eu nunca vi ninguém da CCB. Eu acho que em mais de 80 anos, o seminário teológico de Campinas, eu acho que eu nunca ouvi a história de um CCBano frequentando o seminário teológico. Eu nunca vi. É impressionante. Será que vocês vão deixar os seus filhos padecerem na fé, sem estudar as escrituras, sem compreender o que é sotriologia, pneumatologia? Sabe, gente, temos que ensinar os nossos filhos sobre o conceito da fé, o que são as doutrinas da graça, a justificação pela fé. Parece que essas pessoas vivem em uma bolha. Aquilo que o ancião está dizendo é ordem, é lei, é doutrina. Então, se ele falar o seguinte, olha, não consulte comentários bíblicos, então você não pode fazer isso. Não consulte, por exemplo, ideias do estoicismo, então não consulte. Então, gente, tem algumas coisas que os anciães falam ali, são coisas boas. Assim como qualquer igreja, mas tome cuidado para que o seu pensamento e o seu intelectual não fique preso somente na ideia do ancião. Vai estudar. Ah, aprender sobre Aristóteles e Platão? Não, peraí, não pode. Você não pode também aprender sobre teologia sistemática, ler um Berkoff, um Huckman, ou até mesmo outro pensador aí, pentecostal. Não pode. É somente ler a Bíblia e ficar ali, né, ouvindo os sermões e as revelações da liturgia da igreja do CCB. É isso que pode. Agora, ouvir por aí um Tim Keller? Não, não pode. Ouvir sobre Charles Spurgeon? Não, não pode. Comprar livros de teólogos de outras igrejas? Opa, não pode. Tem que ler somente a Bíblia. A Bíblia é o pão quentinho. E isso é um problema. Muitas pessoas estavam querendo estudar. Começaram a assistir os vídeos na internet e começaram a ter sede da palavra de Deus. E os anciães não deixavam estudar a Bíblia, não. E eu digo aqui, gente, estudar a Bíblia não é somente ler a Bíblia. É procurar comentários, livros que auxiliem. Então, tudo isso é estudar a Bíblia. Talvez você me diga, não, o ancião, ele incentiva a ideia de estudar a Bíblia. Mas que tipo de incentivo é esse? É buscar também comentários? Léxicos? O grego? O hebraico? Não, acho que não é não. Mas parece que o buscar a palavra e ler a Bíblia é diferente no conceito reformado. Porque nós acreditamos que estudar a Bíblia é consultar nos originais, é ler outros comentários. E para a CCB é diferente. Estudar a Bíblia é apenas ler. Agora, consultar um comentário bíblico do Delimude ou do Hendricks e outros do Hernandes, não, não pode. A CCB tem uma frequência muito grande de cultos para jovens, para mocidade. Então, por que não pega esses cultos para mocidade, coloca alguém ali que é mais velho e ensina sobre a Bíblia? Esses jovens têm que crescer na palavra do Senhor para que possam ensinar a outros jovens. Porque vem um jovem da CCB e fala o seguinte, olha, o que diz aqui, né? O que é, por exemplo, calvinismo e arminianismo? O que é graça? O que é justificação? Se alguém vem de fora e pergunta isso a ele, não sabe explicar. Mas você tem que saber responder as pessoas que estão de fora. E esse é um problema da igreja congregação, né? É uma igreja muito mais tradicional do que evangelística. E é exatamente aqui que eu chego no quarto ponto, que é a comunhão exclusivista. Perceba, as pessoas que vivem na CCB não congregam com outras pessoas que são de outras igrejas. Olha só, dificilmente você vai ver algum culto doméstico com algum CCBano participando ali. Pode ter batista, assembleiano, presbiteriano, mas você não vai ver um CCBano. Porque eles não participam da mesma liturgia, né? De outras igrejas é diferente, eles não se misturam. Então, é uma comunhão muito exclusivista. E um dos problemas das seitas é exatamente isso, ser exclusivista. Outra coisa importante é que você não vê um CCBano participando de uma conferência ou até mesmo um evento que não estejam ligados ali à CCB. Não, eles não participam. Então, esqueça de ver algum CCBano participando, por exemplo, da conferência Consciência Cristã ou Old School que acontece ali, né? Na igreja do Paulo Júnior, onde vai ali Hernandes, Paul Archer. Então, esqueça, a não ser que ele vá escondido. E o ancião ou os líderes da igreja não podem saber disso. Então, isso daqui, gente, é exclusivismo. Isso é um problema. É por isso que muitos irmãos estão saindo da CCB por não ter essa liberdade de se expressar, de poder ir em outros eventos. Isso daqui, gente, é uma bolha religiosa. Então, eu oriento você que frequenta a CCB a rever o seu conceito sobre a sua igreja. Procure igrejas que são sérias, igrejas que estudam a Bíblia, igrejas que realmente vão ensinar os seus filhos a crescerem na Palavra de Deus. Essas igrejas vão ensinar exatamente como crescer na Palavra, estudando e ensinando o próximo. Se você quer ver o seu filho crescer espiritualmente, ser um homem estudioso da Palavra de Deus, não é na CCB que você vai encontrar esses atributos. É uma igreja séria. Uma igreja que abre as Escrituras e ensina realmente o que está ali. Que não fica aquém das revelações. Então, isso é muito importante, tá? Se você perguntar, por exemplo, hoje em dia, para um CCBano sobre a história da igreja dele, ele não vai saber nem contar quem foi o fundador. E muito menos qual é o seu sistema de doutrinas. Não vai saber nem os 12 pontos que a CCB crê. Outra coisa que eu acho repugnante é que a CCB não gosta de evangelizar. Eles dizem que não precisa mais evangelizar. E isso é muito notório. A CCB não cresce por causa de evangelismo ou da pregação do evangelho. Não. É por causa da tradição. Igual ao catolicismo. É tipo assim, olha, a mãe e o pai, eles são CCBanos. Aí o seu filho cresce e automaticamente vira CCBano. Sem escolha. Então, a igreja CCB cresce assim, através da tradição familiar, assim como o catolicismo. Você não vê católico pregando nas ruas. Você não vê CCBanos pregando nas ruas também. Não vê. É tradição. A mãe era católica e o filho resolveu ser católico. A mãe era CCBana e o filho resolveu ser CCBana. É assim que a CCB está crescendo, igual o catolicismo. E por último, eu quero deixar uma mensagem aqui, sincera. Vocês que são da CCB, eu acredito realmente que pode acontecer uma reforma. Mudar esse pensamento. Toda igreja que erra, ela pode acertar. Mas dificilmente isso vai acontecer com esses líderes mais idosos que têm a mente fechada, cauterizada, que está fechada pela tradição da sua família, sabe? Dificilmente vai mudar. Então, eu sei que vai ser difícil de mudar. E se você não quer mais ficar na CCB, procure uma igreja presbiteriana. Inclusive, eu sou presbiteriano. Procure uma igreja batista. Nessas igrejas, você vai encontrar ali estudo bíblico, uma confraternização. Você vai evangelizar nas ruas. Você vai conhecer novas pessoas. Você vai poder aprender sobre filosofia, sobre sociologia, antropologia, tudo. Isso tudo vai ajudá-lo a crescer espiritualmente e não desfalecê-lo espiritualmente. Isso é muito importante. Portanto, siga a sua caminhada de fé. Você que está na CCB, reveja o seu conceito. E verifique realmente se você está em uma igreja certa, uma igreja bíblica, que não fica, por exemplo, sujeita às revelações externas. Eu sinto, assim, uma tristeza muito grande quando eu me deparo com pessoas da CCB que estão saindo de lá e estão saindo machucadas porque cometeram um pecado que é imperdoável. E essas pessoas consultam um psicólogo e tem algumas que até mesmo tiram as suas próprias vidas. E isso é muito preocupante. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha trazido aqui algumas informações importantes. Como eu disse, não é um ataque à CCB, é apenas uma reflexão para que aqueles que estão na CCB revejam seus conceitos e para aqueles que estão saindo que revejam também seus conceitos e procurem uma igreja bíblica. Então, esse foi o nosso vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E aí E aí E aí Obrigado.